O PAPA FRANCISCO Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir a exortação apostólica do Papa Francisco, Alegria do Amor. O Papa Francisco diz que o amor precisa de tempo disponível e gratuito, colocando outras coisas em segundo lugar. Faz falta tempo para dialogar, abraçar-se sem pressa, partilhar projetos, escutar-se, olhar-se nos olhos, apreciar-se, fortalecer a relação. Umas vezes o problema é o ritmo frenético da sociedade ou os horários impostos pelos compromissos do trabalho. Outras vezes o problema é que o tempo transcorrido em conjunto não tem qualidade. Limitam-se a partilhar um espaço físico, mas sem prestar atenção um ao outro. Os agentes pastorais e os grupos de famílias deveriam ajudar os casais jovens ou os casais frágeis a aprenderem a encontrar-se nestes momentos, a parar um diante do outro e inclusive a partilhar momentos de silêncio que os obriguem a sentir a presença do cônjuge. Os esposos que têm uma boa experiência de treino nesta linha podem oferecer os instrumentos práticos que lhes foram úteis. A programação dos momentos para estar juntos sem nada exigir, os tempos de recriação com os filhos, as várias maneiras de celebrar coisas importantes, os espaços de espiritualidade partilhada. Mas podem também ensinar recursos que ajudam a encher de conteúdo e de sentido tais momentos para se aprender a comunicar melhor. Isto é de máxima importância quando se apagou a novidade do noivado. Com efeito, quando não se sabe o que fazer com o tempo partilhado, um ou outro dos cônjuges acabará por se refugiar na tecnologia, inventará outros compromissos, buscará outros braços ou escapará de uma intimidade incômoda. Aos casais jovens, deve-se animar também a criar os seus próprios hábitos que proporcionam uma saudável sensação de estabilidade e proteção e que se constroem com uma série de rituais diários compartilhados. É bom dar-se sempre um beijo pela manhã, benzer-se todas as noites, esperar pelo outro e recebê-lo à chegada, ter alguma saída juntos, compartilhar as tarefas domésticas. Ao mesmo tempo, porém, é bom vencer a rotina com a festa, não perder a capacidade de celebrar em família, alegrar-se e festejar as experiências belas. Precisam de compartilhar a surpresa pelos dons de Deus e alimentar juntos o entusiasmo pela vida. Quando se sabe celebrar esta capacidade, renova a energia do amor, liberta-o da monotonia e enche de cor e esperança os hábitos diários. E nós, pastores, devemos animar as famílias a crescerem na fé. E para isso é bom incentivar a confissão frequente, a direção espiritual, a participação em retiros. Mas, há que convidar também a criar espaços semanais de oração familiar, porque a família que reza unida, permanece unida. Entretanto, quando visitamos os lares, devemos convidar todos os membros da família para um momento de oração, a fim de rezar uns pelos outros e entregar a família nas mãos do Senhor. Ao mesmo tempo, convém incentivar cada um dos cônjuges a reservar momentos de oração na sós diante de Deus. Porque cada qual tem as suas cruzes secretas. Por que não contar a Deus o que turba o coração, o pedir-lhe a força para curar as próprias feridas e pedir as luzes necessárias para poder cumprir o próprio compromisso? Os padres que participaram do sínodo salientaram também que a palavra de Deus é fonte de vida e espiritualidade para a família. Toda pastoral familiar deverá deixar-se moldar interiormente e formar os membros da igreja doméstica através da leitura orante e eclesial da Sagrada Escritura. A palavra de Deus é não só uma boa nova para a vida privada das pessoas, mas também um critério de juízo e uma luz para o discernimento dos vários desafios que tem de enfrentar os cônjuges e as famílias. Pode acontecer que um dos cônjuges não seja batizado ou que não queira viver os compromissos da fé. Neste caso, o desejo que o outro tem de viver e crescer como cristão faz com que a indiferença do cônjuge seja vivida com amargura. Apesar disso, é possível encontrar alguns valores comuns que se podem partilhar e cultivar com entusiasmo. Seja como for, amar o cônjuge não crente, fazê-lo feliz, aliviar os seus sofrimentos e partilhar a vida com ele é um verdadeiro caminho de santificação. Por outro lado, o amor é um dom de Deus e onde se derrama faz sentir a sua força transformadora, por vezes de maneira misteriosa, a ponto que o marido não crente é santificado pela mulher e a mulher não crente é santificada pelo marido. As paróquias, os movimentos, as instituições da igreja podem desenvolver várias mediações para apoiar e reavivar a família. Por exemplo, através de recursos como reuniões de casais, casais vizinhos ou amigos, breves retiros para casais, palestras de especialistas sobre problemáticas muito concretas da vida familiar, centros de aconselhamento conjugal, agentes missionários preparados para falar com os casais acerca das suas dificuldades e aspirações, consultas sobre diferentes situações familiares, a dependência da droga, a infidelidade, a violência familiar. Afinal, proporcionar espaços de espiritualidade, escolas de formação para pais com filhos problemáticos e assembleias familiares. A secretária paroquial deveria ter possibilidade de receber concordialidade e ocupar-se das urgências familiares ou encaminhá-las facilmente para quem possa dar ajuda. Há também o apoio pastoral que se verifica nos grupos de casais, seja neles de serviço ou de missão, de oração, de formação ou de mútua ajuda. Estes grupos proporcionam a ocasião de dar, de viver a abertura da família aos outros, de partilhar a fé, mas, ao mesmo tempo, são um meio para fortalecer os cônjuges e fazê-los crescer. É verdade que muitos casais de esposos desaparecem da comunidade cristã depois do matrimônio, mas, com frequência, desperdiçamos algumas ocasiões em que eles voltam a estar presentes e nas quais poderíamos tornar a propor-lhes de forma atraente o ideal do matrimônio cristão e aproximá-los a espaços de acompanhamento. Isso, por exemplo, por ocasião do batismo de um filho, da primeira comunhão ou quando participam num funeral ou num casamento de um parente e do amigo. Quase todos os casais voltam a aparecer nestas ocasiões que se poderiam aproveitar melhor. Outro caminho de abordagem é a bênção das casas, a visita às famílias da imagem de Nossa Senhora. Estes momentos que dão oportunidade para desenvolver um diálogo pastoral sobre a situação da família. Pode ser útil também confiar a casais mais maduros a tarefa de acompanhar casais mais recentes da sua própria vizinhança a fim de que de visitá-los de acompanhar estes casais nos seus inícios e propor-lhes um percurso de crescimento. Com o ritmo da vida atual, a maioria dos casais não estará disposta a reuniões frequentes, mas nós não podemos reduzir-nos a uma pastoral de pequenas elites. Hoje, o Papa diz a pastoral familiar deve ser fundamentalmente uma pastoral missionária em saída por aproximação em vez de se reduzir a ser uma fábrica de cursos a que poucos assistem. que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.